As receitas do Rio Grande Rural normalmente trazem mais do que uma simples receita. Quase sempre trazem histórias de vida e de família. Hoje vamos aprender uma receita de geleia de maracujá com maçã carregada de amor. Vamos conhecer essa história? O casal Carlos e Clara foram namorados na adolescência, mas quis o destino que constituíssem famílias com outros pares. Mais de 30 anos após essa foto, os dois se reencontraram e retomaram o amor parado no tempo. Hoje o casal mora em Águas Claras, um bairro do município de Viamão, na Grande Porto Alegre. Nós estamos aqui na propriedade do Carlos e da Clara. Nós estamos bem pertinho de Porto Alegre, mas eles têm um espaço muito bom, muito produtivo aqui, com uma horta urbana. Né, Clara? Aqui tu tem vários produtos que tu usa no teu dia a dia? Sim, todos os temperos, salsa, cebolinha, alface, radite, todas as hortaliças a gente tem aqui. E tu faz chás também, né? Eu faço chás, temos muitos chás. Utilizo diariamente, tanto as saladas como os temperos. Bem, além disso, nós temos algumas frutas, né, Carlos? Que tu faz algumas geleias, alguns produtos. Uma das frutas que nós temos aqui é o fisales, que é uma fruta bastante nobre, né? Muito apreciada dentro de uma geleia, né? Tem jabuticaba, pitanga, goiaba, laranja, limas. Então, a gente tem, apesar do espaço aqui ser pequeno, a gente consegue fazer, né? E essa nossa horta, como é que eu digo? É uma horta de aposentado. Não precisa se abaixar e ficar com dor nas costas, né? É uma horta agradável. Num espaço pequeno, com pouca terra, sem problema de muito inseto, a gente consegue plantar e colher muito, né? E qualidade e sem agrotóxicos. Inclusive, faço geleias, né? Os filhos, os netos e todos adoram. E é uma dessas geleias que nós vamos fazer hoje. E o Carlos já fez vários cursos no centro de treinamento da Emater, não é, Carlos? Sim, eu fiz alguns cursos, né? Comecei com piscicultura lá em Monte Negro. E porque eu queria comprar um sítio, né? Depois eu fiz um curso de geleias, doces, compotas, sucos na Fazenda Souza. Após esse aí, outro curso que eu fiz na Emater, passou um tempo, eu fiz um curso de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. E um ano depois eu fiz o curso de embutidos, defumados, né? Também na Fazenda Souza. E esse ano eu fiz o último que foi de pães artesanais no CETRE em Erechim. Todos os cursos da Emater são nota 10, o que a gente aprende e toma gosto. Por que que tu acha importante essa capacitação? A importância disso aí é o gosto que a gente tem pela vida, pela coisa natural, não comprar muito embutido com venenos, com tudo mais, né? Então, são melhorias de qualidade de vida. Em todos os cursos a gente aprende muito sobre a qualidade, sobre a limpeza, sobre todos os gêneros, como se tem que se tratar, a higienização. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, vamos lá. Vamos à receita, Carlos? Vamos. Bom, vamos iniciar então essa geleia de maracujá com maçã, fazendo a pectina do próprio maracujá. Ou seja, esse maracujá, quando eu colho ele na época da safra, eu reservo a casca no freezer, né? Lavo, todas as frutas são lavadas, reservo a casca para tirar essa parte branca interna aqui, que nada mais é do que uma pectina, hein? Ó, essa aqui é a pectina. Então, não é difícil, ferve-se essa casca com água, drena-se a água, tira-se fora, e daí faz a parte simplesmente da pectina, né? Agora, essa pectina aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos coar ela. Ó, vejam que ela tem uma consistência bastante espessa, né? Pronto, aqui está concluído. Essa parte aqui a gente descarta. Bom, o outro passo agora, próximo, é pegar a polpa do maracujá e passar na peneira novamente, aqui principalmente para tirar a semente. É importante a gente deixar o maracujá, assim como a pectina também, deixar ela um pouco aquecida, porque daí ela escoa melhor na peneira, né? E a maçã, eu já cortei alguma parte aqui da maçã, nós vamos fazer o seguinte, processar ela, ou seja, cortar em pedaços pequenos, conforme está na receita. Por que tem que fazer em pequeno? Porque a pessoa, quando come a geleia, põe no pão, ela vai ficar com uns pedacinhos de maçã, a maior parte vai dissolver. Adicionamos a maçã em cubos pequenos. E vamos deixar ferver. Enquanto isso, nós vamos preparar o açúcar. Aqui eu vou botar um quilo de açúcar. E na outra, onde vai a pectina, 500 gramas. Então, teremos um quilo e 500 gramas. Vamos colocar, então, 15 gramas de pectina. Perfeito. Bom, agora, se mistura essa pectina, pectina cítrica, em pó, comprada, ao açúcar, menor quantidade, para colocar quando as frutas estiverem fervendo. Vejam, aqui, eu mexo aqui no composto, e ela continua fervendo. Então, está na hora de colocar a pectina com açúcar. E vamos mexer sempre. Mexendo sempre, até, não pode parar de mexer, até terminar aquele ruidinho aqui da areia, aqui no fundo, que é o açúcar sendo dissolvido. Tá? Nessa fase aqui, nós deixamos depois ferver 2, 3 minutos. Simplesmente 2, 3 minutos é o suficiente. Agora, vamos, já está fervendo uns 3 minutos aqui, essa geleia. Vamos adicionar o saldo do açúcar. E também, novamente, vamos adicionar, enquanto adicionamos aqui, ficamos mexendo, até dissolver completamente o açúcar, e terminar com o barulhinho aquele do açúcar ainda no fundo da panela. E agora, a gente faz um teste para saber se ela está no ponto ou não. Aqui, ó, se coloca uma gota, e essa gota tem que ir até o fundo do copo, sem ela se dissolver. Aí, é sinal que está pronta a geleia, está no ponto. E essa aqui, vou dizer uma coisa, ela está muito, muito no ponto. Os vidros devem ser lavados, e vamos esterilizar eles, mas não mais com sistema de água quente, água fervendo. Vamos esterilizar eles no forno do fogão, que esse forno, ele vai a 250 graus. O forno já está ligado. Agora, deixa-se mais ou menos uns 10 minutos, ele, com uma temperatura de 200 graus, já está esterilizado. Vamos à última etapa, então, que é o sistema de envasar, né? Ou seja, colocar a geleia nos vidros, fechar, para ela se conservar, no mínimo, um ano. Então, vamos enchendo aqui, não 100%, porque 100% nós vamos completar, quando ela está aqui no balcão, e completar até 100% do vidro. E vamos usar uma luva e fechar completamente. e emborcar eles, deixar eles invertidos, para que, simplesmente, ele consiga esterilizar o vidro e a tampa. Vamos degustar agora essa geleia que foi feita hoje? Vamos! Um pãozinho. Vamos pegar um pãozinho. Ficou maravilhosa, gente. Muito boa. Muito obrigada, Carlos, por nos passar esses ensinamentos. Isso aí me deixa satisfeito e vou continuar cada vez capuxando mais. Ficou maravilhosa!